Oi, aqui é a Dani do trecosetrapos.org Esse é mais um Mr. Postman, o primeiro Mr. Postman de 2012 Um ótimo ano novo pra todo mundo, eu sei que já tá quarta e ano de janeiro Mas mesmo assim, como é o primeiro vídeo, eu desejo mesmo muitas coisas boas E que 2012 seja um ótimo ano pra todo mundo e que todo mundo tenha muita leitura bacana E eu vou começar mostrando então, depois de finalmente ter conseguido ficar um tempão sem comprar livro Vou começar mostrando algumas coisas que eu recebi, que eu comprei, troquei essa semana Então vou começar com dois livros que eu troquei no Cebo Eu juntei alguns livros na minha estante que eu não queria mais Fui no Cebo e troquei por Bombão Chineses, da Mian Mian Da Geração Editorial Aqui, a Lombada Eu troquei por esse livro porque eu gostei muito da sinopse É um livro autobiográfico dessa autora E ela é proibida na China, então eu achei bem interessante E fiquei com bastante vontade de ler por isso que eu troquei Aí eu troquei também por um dos livros que eu preciso ler pro desafio literário que eu não tinha Que é o ganhador do prêmio Jabuti Fui lá, troquei o livro, o livro tava horrível de sujo Cheio de traço Eu cheguei em casa, limpei, folha por folha Tirei todos os bichinhos Deixei ele limpinho O máximo que deu pra fazer, né? Claro Mas isso eu não consegui fazer Que é o Senhor Embaixador, do Érico Belíssimo Nessa edição da Globo, da Editora Globo Aqui em cima ele tava muito mais sujo do que isso Não sei se dá pra ver, porque tá bem sujinho Mas eu não consegui tirar mais sujeira do que isso Eu tenho algumas outras técnicas pra fazer Mas eu tenho que comprar uma lixinha bem fininha pra passar aqui em cima Não sei se isso vai dar certo também com esse tipo de folha, vamos ver Só pra ter uma noção Dos buraquinhos Olha aqui os buraquinhos Não sei se dá pra ver os buraquinhos de traço Mas como os livros do Érico Veríssimo Ou são muito caros pela edição da Companhia das Letras Mas apesar de ser uma edição maravilhosa Que eu queria muito ter todos os livros dele pela Companhia das Letras Quando não é caro por causa disso É difícil de achar no Cebo Ou quando tem, são também muito caros E esse aqui Tava 12 reais Pelo livro que eu troquei E daí como eu levei livro, eu troquei por esse daqui E eu fiquei bem feliz porque Esse livro é muito bom Eu sempre ouço falar muito bem E o Juliano já leu E disse que é lindo, maravilhoso Que eu vou amar esse livro Então Já amo o Érico Veríssimo pelo que eu já li E tô bem ansiosa pra ler esse daqui Leitura pro desafio literário No mês Prêmio Jabuti Eu não lembro qual é o mês Bom Aí Tem mais três livros que eu precisava comprar Pro desafio literário Dois deles eu comprei na estante virtual Esse ano passado E chegaram os dois no mesmo dia Um deles é Isaac Asimov Ou Isaac Asimov, não sei O Fim da Eternidade Da editora Emos Aqui a lombada E a parte de trás Ele tá bem conservado Aqui Ele é super antigo Então ele tá meio amareladinho Mas é por causa do tempo mesmo Mas eu tô com bastante vontade de ler ele É pro mês de Viagem no Tempo Também não lembro qual é o mês E o outro livro que é agora pra janeiro Eu ainda não comecei a ler Mas eu começarei hoje ou amanhã Que é o Juli e Julia Aqui Da Julie Powell Essa é da editora Fomberg Com a capa que eu queria Eu não queria a capa do filme Eu amo o filme Eu vi o filme primeiro Fiquei encantada com o filme Queria muito ler esse livro Há bastante tempo Não vou fazer nenhuma comparação Saber se o filme é melhor Se o livro é melhor Porque eu acho isso uma bobagem E aí eu comprei por 10 reais Fiquei bem feliz Porque eu consegui achar Com a capa que eu queria Porque eu acho essa capa muito linda Eu não sei Essa combinação de cores Essa foto é muito bonita E aí eu achei o livro Muito bem conservado Mas ele veio com um probleminha Na entrega Que ele veio amassadinho Aqui no canto Não sei se dá pra ver Mas aí não é culpa Do sebo né É culpa dos Correios Que não tomam devido Cuidado com as coisas Que eles entregam De vez em quando Porque eu não vou ser também Aquele tipo de pessoa Que acha que tudo é horrível Muita coisa que o Correio Entrega pra mim Entrega em perfeito estado De vez em quando Que acontece isso Já vi vários vídeos Fico horrorizada Com tudo que eu vejo Mas comigo Ainda bem Nunca aconteceu nada demais O máximo é um amassadinho No canto E as letras A fonte É pequena Mas nada impossível de ler O único problema É que é a folha branca Né Agora vamos mudar isso E por último O livro que eu comprei Sábado Ontem Hoje é domingo Ontem Sábado No supermercado No supermer Que nem a gente diz por aqui Por 18 reais Eu achei barato Por ser um livro Da Companhia das Letras Que é o Leite Derramado Do Chico Buarque Aqui A conta da capa Não tem nada Eu achei a edição muito bonita Olha a orelha dele É enorme Acho lindo O livro desse jeito Gente, velho Eu achei legal Porque os livros Da Companhia das Letras Assim como As minhas edições Do Tempo e o Vento E agora também Com Esse livro de Chico Os dados de catalogação Estão aqui atrás Não estão na frente Isso é legal Não sei Qual a diferença que faz Mas eu achei legal E eu gostei muito Do trabalho também Do Leite A Companhia das Letras É sempre Arrável Bom Por hoje é só Não sei quando Que eu vou conseguir Comprar outros livros Ou vou ganhar livros Não sei Eu espero que Que breve Mas como O país está em crise O mundo está em crise Eu também estou em crise Eu não sei Quando que eu vou conseguir isso Mas Eu espero que em breve Então até o próximo Isso é próximo Tchau